Bom, em cima tá limpo. Abaixo. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Entrou, passou direito aí. Vai jogar. Boa. Não morre. Meu Deus, mata, mano. Não morre, velho. Um tiro. Não é possível. Vai Henrique, desce. Não é eu não. Nossa senhora. Ué, porque que o cara tava por último e caiu, deitou no chão? Porque ela... Ah, entendi. Só quebra aí, velho, que eu vou ver o dano. Daí é enfela. Não quer marotar? Prendi, mano. Agora eu só entro ali no... Só entro na loucura. Oh, tem uma... Acho que é Frost aqui em cima. Cuidado, cuidado. Caralho, você só foi. Ela tava bem ali, ó. Ah, legal. Puta merda. Morri nas bombas, velho. Oh, meu Deus. Eu não vejo essas porra. Não, não, não. Tá na esquerda. Boa. Que isso, cara? Boa, 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 boa. Isso é assim, velho. É reflete. Não. Não. O mar, o mar, o mar. Ai, o mar não, o mar. Não. 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 Tá sem barra, mano. Não. Ah, o cara. Aê, aê. Ô, mas... Não. O man, ele dá um tiro e já toca enviar. Mas vai dar outro tiro. Talvez não, mas ele vai ver. Costume de classe. Olha só. Não, mano. Não, mano. Olha esse pixel. Olha o pixel da bala aí, velho. Caralho, cara psicopata. Ah, sempre tem um curioso, né? Sempre tem um. Não precisa ter uma tela de placa de estágio aí na... Pega o bomb! Pega o bomb! Vai, meu filho. Vai que é sua. Tem dois escudos ainda. A gente confia. O bomba já destruiu todos os Capcans, né? Pois é, já passei em dois. Pfff, senhor. Olha só. Ih, cagou. Que isso, cara? Caralho, desespero do maluco, velho. Só um espetinho, o cara já mudou a rota todinha. Ô, caralho. Aí vai passar no meio... Aí não, meu filho. Aí não. Barulheira. Tá em choque? Tá em choque, tá em choque. Vai, quebra a câmera. Já te viro mesmo. Caralho, velho. Vem logo. Vem, vai gordinho, vai gordinho, vai gordinho. Olha esse pico. Ó, ó. Tão estourando aqui, ó. Caraca. Tá aqui que eu tô de Hakog. Ah, ele tá estourando lá de fora. Caguei. Vou pegar minha armadura aqui, pá. Armadurinha e pá. Viu como é bom, ó, deixar o banheiro aí, ó. Gostei. Minha vestida tá entrando na janela aí. Tá com uma smoke. Porra, já tá tudo aberto aqui, velho. Entrou no inimigo vindo para escaneamento. Uiu, vai. Entrou aqui já. Entrou onde? Entrou não. Nossa, já mesmo. Nossa, esses caras... Esses caras não aparecem, velho. Tem um aqui de fora. Tem um dentro bombe aqui. Tem no bombe mesmo? Um. Isso aí, cara. Tá jogando o fino do fino do fino do fino. Entrou não, montou. Tá aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui. Não morre, velho. Dois... Não morre, mano. No banheiro, mano. Nossa, aí não, né? Aí não. Quer bater com corvite? Dois tiros de doze não pode. Aí não dá. Moral. Velho. Velho. Velho, mano. Carajo. Carajo, mano. Hoje eu tô trai ardente. Cuidado aí, hein. Eu tô trai ardente. Aí, ó. Uai. Por que que só tem eu em cima? Não ia entrar o sapão? Ah, vai tomar no cu. Vou ser interrogado. Vai ser interrogado. Ai, ai. Corre, galera. Tá aqui na escada. Eita porra, mano. Tá aqui, mano. Nossa, eu tomei uma balinha na testa. Tá até agora, hein. Puta merda. Fodeu, velho. Caraca. Esse café... Nossa, velho. Que bosta, cara. Pior que ia dar certo, mano. Já viu o corpo? Caralho, velho. É curry aqui, velho. Nossa senhora. Ô, você viu a play do Noted que ele fez uns tempos atrás? Que ele devolveu a granada do cara? Não. Véi, foi bom demais, velho. Cara, morreu tudo pro Pocoyo ali embaixo. Não, essa interrogada minha cagou com tudo, velho. Tá louco. Olha, ô, essa caveira é uma cagona, mano. Olha, que bicha cagada. Vamos ver quem é a melhor caveira. Olha. Caralho, tiozão. Olha, tem um cara de rapel aí, desceu. Eles estão trematando agora. Trematou, trematou. Tá os quatro caras aí. Os quatro caras estão... E tem um outro lá em cima. Só que ele desceu agora. Ele tá na janela aí, Henrique. Deixa eu ver onde você tá. Henrique, sabe aquela janela que... A janela que entra no outro bombe? Não, quando o bombe fica em cima. Eu vou interrogar o cara aqui, ó. Eu não sei se era esse. Viram aí, né? Que bana tá lá pra assarela, atrás do carro oeste. Ai, que entregado, hein? Vou descer, mano. Vou descer, o povo tá só lá. Não, mas e aí? Em cima. Ninguém me viu. Ó o drone da Twitch. Nossa, me deu mais um tiro, velho. Que merda. Ele pegou, mano. Eu tava atrás do bagulho. Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir. Eu tô aqui em cima. Entrou, entrou. Dá pra você pegar essa planta aí, mano. Vixi, agora vai ser difícil pra parar, velho. Boa, boa, desce. Desce lá, desce lá. Desce lá, desce lá. Desce o socorro. Não, não é melhor vim por aqui? Não sei, vai. Pula, pula. Vou desplantar. Ó, tá aqui, ó. Pula. Cadê o último? Cadê o último? Desplanta lá, desplanta lá, desplanta lá. Vai desplantar que eu mato. Ô, time. Nossa senhora, só tem nós três, velho. Quem precisa de um tipo de cinco enquanto você tem três? Os caras desistiram dizer que nós iam perder. Mudou. Caralho, velho. Como assim, mano? Vai quebrar aí, pô? Quebrei aquela lá já. Ah, você quer quebra a porta aqui, é? Hum. Uai, vou tentar abrir. Acho que tá... Tá, tá com... Tá com choque aqui. Quebra lá, ô, mer. Foda que eu tô sem Claymore, velho. Destrai, destrai, vai. Abri de carro. É carregado. Funciona, não. Ó, tem um aqui. Pronto, pronto. Tem um aqui? Ixi, tem uma câmera de... A prova de balas ali. Só não vale morrer, hein? Deixa eu botar aí, você mata, você mata, cara. É que tem em cima também, ó. Tô bem, gente. Vem aqui, ó. Cadê? Saiu onde você quebrou aqui, ó. Aqui, ó. Ixi, ele tá aí? Uai, então se ele sair daí, ele tá ferrado. Porra, mano. Boa, boa, boa. Puta que pariu, velho. Eu caio em trap, meu Deus. Uai, só falta um. Como assim? Vai, vocês tem que sobreviver, velho. Segura aí. Ih, só tá o seu, mano. Deixa lá o corvo, mano. Calma, calma, calma. Aê, carai. Nossa, mano. Cinco contra três. Que que é isso, cara? Porra, velho. Que que é isso, cara? Jogamos demais. Cê é louco, velho. Porra. Porra. Que nem um grupo aí, mano, mano. Não mora, zoa, não. O cara zoou o Leon. Eu vou falar que ele torna um assunto. Foxort 3, Marlos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.